Hoje eu tô valendo só um pouquinho, quase nada Aproveita que hoje a carne tá fraca Pode vir só com a roupa do corpo e mais nada Que hoje o tempo tá bom pra ficar no love lá em casa, bebê Hoje na onda do love, é que o barraco balança, deixa a coisa acontecer Mexe, descendo, se envolve, mirando em mim avança, se quiser sentir prazer Hoje na onda do love, é que o barraco balança, deixa a coisa acontecer Mexe, descendo, se envolve, mirando em mim avança, se quiser sentir prazer No love, no love, que o papá te pega forte No love, no love, que o papá te pega forte No love, no love, que o papai Dança na onda, depois ela deita Com atitude na boca, ela beija Session da Lude, baixinho no som Nós dois chapando de amor e chandon Hoje na onda do love É que o barraco balança, deixa a coisa acontecer Mexe, descendo se envolve Mirando em mim avança Se quiser sentir prazer Hoje na onda do love É que o barraco balança, deixa a coisa acontecer Mexe, descendo se envolve Mirando em mim avança Se quiser sentir prazer No love, no love Que o papá te pega forte No love, no love Que o papá te pega forte No love, no love Que o papá te pega forte No love, no love Que o papai No love, no love Que o papá te pega forte Obrigado.